Bom dia, Espírito Santo de Deus. Nesta manhã nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor. Mais uma semana se inicia e nós reconhecemos a necessidade da Tua presença sobre nós. Tu és a nossa força, nosso esconderijo secreto e a nossa fortaleza. Abençoa, Senhor, a semana do Teu povo, da vitória, da saúde àqueles que estão doentes. Deus cura o Teu povo, Deus trata, trabalha de uma maneira especial com cada um. Age segundo as suas necessidades. Eu os coloco diante de Ti e eu os abençoo com toda sorte de bênçãos. Que seja uma semana vitoriosa. É o meu desejo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ótima semana para você.